A todos que estão curtindo, todos que estão ouvindo aí a Rádio Nova Metrô, eu abri o microfone 2, que é esse aqui. Ah, então a culpa... Mas o Gureba está no 3. A culpa era sua. É a minha. É isso aí. Mandar um abraço então pra todos que estão curtindo, compartilhem, vamos fazer uma grande entrevista aqui com o Gureba. Gureba, como é que foi o início da carreira? Conta pra gente aí. Bom, é... na verdade eu adoro jogar futebol. Eu não deveria. Minha mãe fala que eu não deveria ter parado de jogar futebol porque a música não tem época, né? E futebol eu tinha que jogar aquela época, mas eu teimoso e discuti com meu pai, meu pai também trabalhava na música, só que assim... Meu pai trabalhava com a música, só que eu nunca usei o nome do meu pai pra entrar na música. Na verdade, eu nunca usei o nome de ninguém, né? Nunca usei o nome de ninguém. Meu pai trabalhava com sensação, cara. Caramba! É, tanto é que toda vez que eu encontro o Marquinhos, o João, o Gazu, o Carico, os caras falam, meu, graças a seu pai, se não fosse seu pai, talvez não existiria a sensação. Tanto é que quando meu pai faleceu, ele tava no Rio com sensação. Caramba, meu. Tava no Rio com sensação. Até o prateado brinca com o Rick, que meu pai passou mal no dia, e ele era muito brincalhão. E os caras, tipo, achando que era palhaçada, tava brincando e não passou, acho que em dois dias ele faleceu. Caraca! Isso, na verdade, eu nem tava inserido na música. Eu nem tava inserido nessa época, ele me chamava, pô, vamos comigo, pô, vou lá com os minutos de sensação. Na época ainda, o vinil, o vinil, né, o primeiro vinil do sensação. Ele me chamava e eu quase não caía. E eu teimoso, ele queria que eu jogasse futebol, e eu comecei a tocar, 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 a hora que eu vi. Eu tava largando o futebol. E comecei a tocar. E que ano foi isso, mais ou menos? Pra ser vinil, tem que ser noventa e quatro. É, meu pai faleceu em noventa e quatro. Em noventa e quatro, então, com sensação, ele já tava antes, né? Ele faleceu em noventa e quatro, então ele apresentou sensação pra gente, tipo, noventa e três. E eu só pensava, na época eu só pensava em futebol, e Sama pra mim era bem mais ou menos. Tanto é que eu não tinha interesse. Ele me chamava, vamos lá com os meninos. Daí eu falava, não, pai, não, vamos ficar aqui. Ele, pô, chamo vocês, vocês nunca vão, não sei o que lá, vocês têm que estar junto. E no final das contas, foi passando o tempo, a gente acabou conhecendo os caras. Meu irmão, meu irmão até conhecia um pouco mais, meu irmão tocava comigo também, parou. E meu irmão era mais inserido do que eu. E a gente sempre se encontra agora, a gente sempre tem história. Os caras, puta, se não fosse seu pai. Falei, é. E o primeiro grupo, Gureba, como é que foi? O primeiro grupo, a gente... Não foi solo? Como é que foi a situação? Como é que você entrou, assim, de vez na música? É, então, eu comecei, eu lembro que a gente tinha um grupo lá na região da Coab, de Carapicuíba, né? E era um sucesso esse grupo, cara. E na época o Negritude estourou, e a gente tocava lá, e a gente lotava uma associação que tinha lá, era muito bacana. E eu tocando e jogando. Só que na mesma época um empresário me chamou, quis me levar pro Paraná. Pô, vamos jogar, não sei o que lá. Eu falei, vou. Fui e larguei o grupo. Falei, não, queria jogo, porque na época eu também era louco por bola, né? Por jogar futebol. E larguei o grupo. E quando eu voltei, eu tocava percussão. Tocava tantã. Meu vô tocava violão. Aí quando eu voltei, falei, pô, vamos voltar. Aí eu falei, Lê, e aí, vamos montar um grupo? Aí os caras todos revoltados com a gente, né? Que a gente abandonou. Vamos montar. Mas como é que a gente vai fazer? Falei, meu, vou pegar esse violão do vô aqui. Vamos começar a tocar. Se toca cavaquinho, eu toco violão. E daí pra lá, eu comecei a tocar autodidata. Fui tocando, tocando, tocando. E nunca mais parei. Tá aí. Estamos aqui com o Gureba do Grupo Paraíso. Sucesso sempre, meus amigos. Iso. Isso é Grupo Paraíso. Daniela e Corrêa, curtindo a gente aí. Quanto tempo você trabalhou com o cantor das multidões, Gureba? Gureba, Gureba. Gureba, Gureba. Já, já a gente vai chegar aí. Minha pergunta é essa. Como é que foi a primeira vez que foi pro estúdio? Esse teu grupo com o irmão, saiu o trabalho, saiu música, saiu o CD? Como é que foi? Não. É porque na... Qual o nome do grupo? Era Nova Filosofia. Nova Filosofia. Nova Filosofia. Nova Filosofia. E o primeiro grupo assim, eu quero chegar aonde tu chegou ali pra trabalhar com o Belo? Onde é que foi? Teve alguma história antes? Como é que foi? É então, a gente começou a tocar e fomos tocando, tocando, tocando. Aí resolvemos mudar o nome do grupo. Porque como os meninos, a gente saiu, né? Pô, vamos achar o nome do grupo. Daí tem aquela história, ah, por que que é Paraíso, né? É gente bem bobo, né? A gente achava lindo, né? Falar, vamos falar que a gente é bonito, vamos falar que é Paraíso, não sei o que. Aí colocamos Paraíso. Aí veio uma nova formação. E a gente começou a tocar no Mistura Santana na época. Tinha o Mistura Santana. É, tinha o Mistura Santana e o Mistura Tatuapé. E, ah não, mas antes disso eu preciso contar a história, porque eu conheci o Belo antes disso. Tinha um Tio Sam em São Paulo. Eita, eu vim falar. Tinha um festival de Tio Sam. E um CD e tal. Isso, e tinha um grupo da Coab que foi gravar. E eu toquei violão e o Belo tocou a Cavaquinho. Caraca. Isso estava começando no Soeto, o Soeto começando a estourar com o Vento dos Areais. E a gente se... É. Ele estava lá no Beira Rio ainda, no grupo Beira Rio e tal. Exatamente. E a gente se conheceu nessa gravação. E tipo, foi uma coisa... A gente se deu muito bem. Na época da gravação estava ele e o Buiu. Eita, que história, hein, mano. O Buiu foi tocar Tantanzinho e o Belo tocou Cavaquinho. Eu toquei violão. Meu irmão tocou banjo. O Branco, do grupo Juventude S.A. Eita. Tocou contrabaixo. E a gente se conheceu nessa época. Aí, quando a gente começou a tocar no Mistura, a gente teve uma afinidade, cara. Estranho. A gente não se via sempre, porque região é totalmente diferente. Aí, quando a gente começou a tocar no Mistura Santana, a gente se falou. E tinha que acompanhar. No pagode, acompanhava. Olha o pagode. Belo. O Guinho, Matéria Prima. Eita. Pinha e Péricles. Muito louco. E a gente tocava antes dos caras. Só que aí o Belo pegou, bateu o pé e falou. Não, quero que o Paraíso me acompanhe. E na época, quem acompanhava era o Grupo Pérola. Eita, o Grupo Pérola. Só eles, caramba, cara. A história é longa. O Grupo Pérola. E o Dada já estava no Grupo Paraíso. Ele tocava no Grupo Pérola e nessa época ele estava com o Paraíso. E a gente começou a acompanhar o Belo. Acompanhava o Belo, o Guinho, o Pinha e o Péricles. Antes do Belo entrar no Soeto. Não, ele já estava no Soeto. Ele já estava no Soeto. Aí ele já estava no Soeto, já estava com a música praticamente estourada. E os caras montaram esse pagode pra quê? Pra impulsionar muito mais ele, né? Porque já estava exalta. E era o Guinho, Matéria Prima, Belo, Péricles e Pinha. E tinha esse pagode que a gente fazia lá no Mistura. E a gente acompanhava os artistas. Isso aí é meados de 96, 97, então. Exatamente. Porque agora, o ano passado eu tive a oportunidade de ir em São Paulo. E um dos primeiros, daí eu me encontrei com o Douglas Sampa. Douglas Sampa. Falei, Douglas, o meu sonho é conhecer o Sambarilove. Aí ele pegou e falou, bom, então vamos lá. Tu quer conhecer também o Sampa Contrariar e o JB Sambar? O JB, vamos lá. Ele disse, não, é tudo na mesma rua. É tudo na mesma rua mesmo. E é tudo questão, nem é quadras, é tudo na mesma quadra ainda. É, então, é muito louco que essa época do Sampa Contrariar, pra nós, de Carapicuíba, era um lugar muito distante. Porque ali era São Paulo. Então a gente fala, caraca, será que um dia a gente vai tocar em São Paulo? Aquele medo. Então o Sampa Contrariar a gente pegou bem no finalzinho. A gente praticamente não tocou. No Sambarilove, quando eu toquei, eu tocava tantã ainda. Não tava nem tocando o violão ainda. O show era lá em cima ou era embaixo no Sambarilove? Lá em cima. Era lá em cima do piso? Cara, eu fiz um vídeo de estar no meu Instagram, o pessoal que quiser ver aí. O Sambarilove foi de onde saiu o Soeto. Ficou famoso por revelar o Soeto. Falei com o Salgadinho, do Catingueleira, ele disse que tocou muito lá também, na época. E a gente tá falando de uma história aqui que o Gureba, hoje, no Grupo Paraíso, Música de Trabalho, toca aqui na programação da Rádio Almetrô. Hoje vai estar com a gente lá no barzinho. Foi Back In Vocal, onde eu vi, mas eu quero saber da história, tem mais história aí. Que ele fez parte do Back In Vocal ali naquele DVD Seu Fã, que marcou a carreira do Belo, aquele DVD, Luz das Estrelas, enfim, para com esse papo. Olímpia? Olímpia. Antigo, extinto Olímpia. O extinto Olímpia. Foi gravado lá. E hoje nós estamos aqui batendo um papo, falando de mais histórias que vêm antes dessa época aí. Porque o DVD foi em 2005, a gente tá lá em 96 ainda. É verdade. Então o Grupo Paraíso já tem esse tempo todo aí. Tem esse tempo todo, tem esse tempo todo e, na verdade, tem muito intervalo, né? A gente ficou muito tempo parado por algumas questões. E aí foi quando, nesse pagode, a gente começou a acompanhar o Belo. E ele falou, mano, aí encontramos... Olha que louco, né? Minha vida é louca mesmo. Tem várias coisas legais. E toda essa galera eu fui conhecendo. Eu nunca usei o nome do meu pai. Eu nunca usei o nome de ninguém. Qual era o nome do teu pai? Mauro. Qual era? Qual era o nome? É, Mauro. O meu pai trabalhava na Five Star. Na época, um toque a mais. Caraca. Que sensação. Meu pai era um... Ele era divulgador. Top. Ele era divulgador top. Eu não esqueço nunca. Meu pai de manhã em casa, ligando na Transcontinental, que não tinha escutado a música do Sensação ainda. E ligava na rádio xingando o Cidinho. É, Cidinho. O Cid e o Cidinho nem sabem que eu sou filho do Mauro. Caraca. Eu nunca cheguei lá, nunca falei. Pô, sabe filho de quem eu sou? Nunca falei. Então, eu nunca tive oportunidade. Mas, a uma hora, talvez, a gente vai conversar. E foi acontecendo. Aí, o que aconteceu? Eu me perdi aqui na história. Não, do 96, tu ia falar que... É, a gente começou a acompanhar o Belo. Aí, conheci o Chiquinho do Santos. Eita. Pô, o Chiquinho do Santos fez uma coisa pra gente que... Cara, acho que hoje... Acho que nunca ninguém fez. O Chiquinho viu a gente tocando numa casa. Falou, cara, vocês são muito bons. Vocês não podem ficar assim, sem gravar nem nada. Aí, a gente, pô, mas a gente não quer gravar. A gente quer só tocar. O Chiquinho foi e deu um check-in branco pra gente, cara. Como assim, pô? Deu um check-in branco. Falou, ó. Aqui, ó. Vai lá gravar. Porque, na época, o sucesso todo era o Chiquinho do Santos. Chiquinho e Claudinho. Chiquinho do Santos estourado. Todas as músicas de Chiquinho do Santos. Ele foi e deu um check-in branco pra gente. Tu vê, que doido. Daí, a gente foi lá gravar. Não deu certo. A gente foi e devolveu o check-in pra ele. Pô, não deu certo. Aí, a gente se falando, nessa época... Ele pegou e falou assim... Pô, vamos fazer uma reunião. Pô, quero empresariar vocês, o caramba. Chiquinho. Quero empresariar vocês. Beleza, marcamos lá e a gente mistura. A gente chegou pra fazer essa reunião. Falou, pô, queria empresariar vocês. Só que é o seguinte. Tem uma coisa melhor pra vocês. O que foi, Chiquinho? O Belo e o Pelé querem empresariar vocês. Eu acho que pra vocês vai ser muito melhor. O Pelé é o cara das festas, né? E o Belo hoje estourado. E o caramba. Já tá em ascensão. Os caras querem empresariar vocês. Falou, pô, legal. E o Belo virou nosso empresário nessa época aí. Tu vê, cara. Que louro, cara. Tá aí, ó. Que história de vida, hein? Que história de vida, velho. Que história de vida. E aí tu chegaram a fazer um trabalho. Aí sim. Então. Não, pra você ver como é a vida, né? Você vê. Por isso que eu falo. No Brasil, acho que se fosse pra fazer um roteiro, daria um filme legal. Porque a gente tinha tudo pra acontecer na época. Eu lembro que o Claudinho brincava até nos bastidores. A gente brincava. Ó, segura a onda, hein? Que o próximo vim é paraíso, hein? Não tem onda, não sei o que lá. E a gente ali, naquela prensão. Só que aconteceu. Chegou no escritório, o Belo e o Pelé começaram a bater de frente. Sim. Porque o Pelé achava que a gente era muito novo. E o Belo falava, não, os caras têm que gravar. Não têm que esperar nada. Têm que gravar. E o Pelé, não. Pelé é rústico, né? Bruto. Não, os caras têm que sofrer. Os caras têm que dizer que ela... E o Belo, não. Não tem nada a ver, Pelé. E o Belo, tendo a carreira dele, a gente acabou ficando na mão do Pelé. Aí o Pelé pegou e falou, não, vocês vão ser banda do Reinaldo. Caraca, mano. No pagode para valer um. Eita, 98. Isso, na época o Reinaldo estava fora do cenário. Totalmente fora do cenário. Ele tinha um pagode no Polo Norte, né? Daí voltou. Aí no escritório estava Reinaldo, Pelé, da melhor qualidade. Aí o Pelé resolveu, vocês vão ser banda do Reinaldo. A gente quieto, né? A gente todo omisso, né? Falando, bom, vamos fazer o quê? Banda do Reinaldo, vamos lá ser. E lá é a... Deixa eu pegar aqui esse som, porque a gente tem aqui na programação do Retro. E por que eu sei que é 98? Porque está aqui, a gente toca direto esse som. É um dos primeiros pagodes. Eu vi isso na revista Cavaco. Eu vi isso na revista Cavaco. Esse que eu vou botar agora aqui, 98, 99. É um dos primeiros pagodes ao vivo a ser gravado em CD. Quero até te perguntar. Alô, galera. Aqui quem fala é Reinaldo, príncipe do pagode. Eu também estou ligadinho na nova metrô. Tá aí, Reinaldo, brilho no olhar, 1998. Então a gente está... Estamos fazendo a linha do tempo. Estamos fazendo a linha do tempo. E aí, como é que foi? Daí vocês gravaram... Foram a banda, é isso? Não. A gente que acontece. Nós fomos a banda, mas não gravamos. Isso aí foi ao vivo ou foi de estúdio? É. Não, foi ao vivo. Foi no Terra Brasil. Eita. Aí quem gravou na época foi Fumaça. Tinha uma galera que já era mais top de estúdio, né? Então eles gravaram. E a gente era a banda do Reinaldo. A gente começou a ser banda antes do CD. Entendi. A gente começou... Acompanhar nos shows. É, acompanhar nos shows. Aí ele fez a gravação do Pagode Pra Valer. E a gente foi banda do Reinaldo. Aí banda do Reinaldo, banda do Reinaldo. E a gente nada de gravar. E aquela briga. O Pelé. E aí? O Belo. Não, os meninos não têm que gravar. Os meninos não têm que ficar acompanhando ninguém, não. Aí o Pelé. Não, os moleques têm que sofrer. Os moleques não sabem o que é sofrer. Não sei o que lá. Tem que sofrer. E o Belo. Não, os moleques não têm. Uma briga danada e a gente no meio de sair. E o Pelé parece que foi pegando uma... Uma rosguinha. Porque o Belo defendia a gente. E ele queria fazer uma coisa. E a gente ficou no meio de sair, sabe? É igual aquele filho, né? Que a mãe defende. E o vizinho vai pegando raiva. Porque a mãe defende o filho. Esse moleque chato. Mas o moleque não é chato. Era a mãe que defendia. Aí o que acontece? O Belo resolve ir pra carreira solo. Só que antes disso. Nesse meio tempo. Ele começou a fazer alguns pagodes com a gente. A gente acompanhava ele. Como a gente já tinha essa afinidade. Ele começou a fazer algumas coisas sozinho. E a gente acompanhava. Foi aí que deu o limite. Falou, não. Eu vou sair do soeto. Não sei o que aconteceu. Eu sei mais ou menos o que aconteceu lá. E eu vou sair do soeto. E quando ele saiu do soeto, Marcin era o violonista do grupo. Só que era do grupo. Sim. Então o que aconteceu? Eu precisava de alguém pra tocar violão. Falou, Gureba. Vamos fazer o seguinte. Enquanto vocês não gravam aqui. Eu vou levar você e o Dadá pra minha banda. Que isso. Porque o Dadá era o percussionista. Sim, o Dadá, pô. Falou... O Júnior, o Júnior Belo é muita história, cara. O Júnior conhece tudo, velho. Puta que lá, velho. É um encicloplé. Aí ele falou assim. Vou levar você e o Dadá. Falei, beleza. Aí fomos lá fazer a reunião com os meninos do grupo. Fizemos a reunião com o Pelé. Falei, ô Pelé. Pô, o Belo tem a intenção de levar a gente lá. Falei, pô, vocês vão lá. Vocês ganham dinheirinho comigo. Tem a intenção de levar a gente lá. Enquanto a gente não grava aqui, a gente faria a banda pra ele. Aí o Pelé falou, não, tudo bem. Tudo bem. Então vamos lá. Conversamos com os caras do grupo. E aí, tudo bem? Tá ok? Os caras, tudo bem? A gente saiu. O Pelé foi e mandou os caras embora. Caraca. Mandou os caras embora. E a gente ficou, né? Saiu os caras quebrados. Aí o Dadá, a gente começava a tirar do nosso bolso no início. Não, vamos continuar dando a força pros caras. Que a gente ganhava pela semana, vamos dar pros caras e tal. Só que a gente... O tempo é terrível, né? O tempo muitas vezes afasta, né? E uma coisa que você fala hoje, na hora que você vê lá na frente, talvez você já não consegue mais manter. E o Dadá, ele começou... Falou, meu, Gureba, acho que eu vou ficar por aqui mesmo, cara. Porque assim, tô tantos anos na música e tal. E eu tive essa oportunidade agora de ficar aqui na banda, né? Tô com os músicos. Na época o Prateado nem tava na banda, você sabe, né? Sim, sim. Pô, tô aqui agora, pô, nunca ganhei dinheiro com a música, agora tô ganhando. Ele meio que deslumbrou, né? Sim. Falei, legal, Dadá. Se você acha isso aí, tudo bem. Aí foi onde quebrou. Que a gente dava ajuda pros caras, já não dava mais. E eu sempre naquela mesma briga. Eu falei, não, Belo, eu tô aqui, mas eu não quero ficar, cara. Eu quero gravar meu negócio lá, quero gravar, quero gravar, quero gravar. Aí a gente começou a enrolar. Isso aí foi coisa de praticamente um ano, né? Porque o Belo saiu, acho que no final de 99 e em 2000 ele já tava lançando o CD dele com o Prata. Então, nessa turnê de shows aí, final de Soeto e início de carreira solo, ele até cumpriu um tempo mesmo, depois que ele saiu do grupo ele teve que cumprir umas agendas de shows. Aí nesse intervalo que entrou o Gureba de violão do Belo. É, então, foi quando, porque ele teve que montar a banda, porque a banda que veio pra acompanhar o Belo foi o pessoal todo do Soeto. Entendi. A banda toda do Soeto foi, então não tinha o quê? O violonista. Então, de guitarra ficou o Denis Christian e não tinha backing. Falou, então você vai de violão e backing. Caraca. É, eu falei, não, matou. Aí na época, na época eu tocava, acho que eu tocava cavaquinho e violão, cara. É, não, ali eu já fiz de tudo. Sério, ali já toquei panderola. Eita. Eu lembro que quando deu um problema, quando o Prateado foi pra banda, o Alex foi pro violão, daí eu fiquei tocando cavaquinho e às vezes tinha os balanços, os balanços, eu tocava panderol ali, era back vocal. Era eu, Levi, ali sofrendo, sofrendo, cantando. E foi mais ou menos isso. Aí o que acontece? Eu fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Eu quero saber, aí veio o CD, o CD, eita, esqueci, Desafio, veio o CD Desafio, produção do Prata, né? Isso. Produção do Prata. Ali tu tocou? Não. Ali eu cantei. Ali só cantou, fez os back. Ali não tinha nem como eu pôr a mão, né? Porque é Mauro Diniz. Ali veio, o pessoal veio gravar em São Paulo ou tu foi pro Rio? Rio. Tu foi pro Rio? Ali foi no Rio, porque a gente fez num, era um antigo estúdio de uma gravadora, uma coisa assim, um negócio bem bacana, foi um som ao vivo. Aí foi todo mundo, lembro que Calazans, do Diavan, tocou teclado, aí ele chamou o pessoal mesmo pra gravar. Na verdade, é, na época como eu tocava cavaquinho, quem gravou foi Mauro Diniz. E o resto da banda foi praticamente quase a galera mesmo que gravou. Sim. É, veio o João. E nesse tempo aí, o Paraíso tava em stand-by? Stand-by, é, o Paraíso praticamente parou. Parou, meu irmão, começou a fazer uns pagodes lá na Coab. Aí. Começou a fazer uns pagodes lá na Coab, tipo, pra manter o nome, mas aquela coisa bem regional mesmo que o pessoal praticamente, né? Quando a gente voltou, o pessoal, muita gente, não lembrava. Mas o pagode tava forte naquela época, os travessos, os catinguerês, a cara metade, vários grupos de São Paulo. Era muita coisa. Se tu fizer hoje um balanço aí dos grupos em evidências, hoje, hoje, tem alguns grupos aí, vamos supor, de 10, 6, 7 do Rio e 3. Vamos dar um exemplo básico. Mas antes era 9 de São Paulo e 1 do Rio. Era assim, não era, né? Era muito grupo. O mercado, assim, em 2000 era mais ou menos isso. Era muito grupo. Eu lembro, e na noite também tinha muito grupo rolando, mas grupo, tipo, que podia tá ali, top. Eu lembro que o Didi, Didi Pinheiro, tinha um grupo, não é que era o nome do grupo dele, não vou lembrar agora. Mas na época, no Consulado, tocava nós, o grupo do Didi Pinheiro também, que era top. Que o Luizão, que agora é intérprete do Império da Casa Verde, os caras tinham um grupo também no Consulado, era muita gente bacana. Muita, 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 muita. Deixa eu ler umas mensagens aqui. Gureba, vou pedir pra ti pensar num som aí pra gente fazer, depois vamos fazer, eu quero falar mais aqui do Paraíso. A gente tá falando mais da carreira do Gureba aí do que do Paraíso, mas tem história o Gureba pra contar. É, o Paraíso sempre esteve junto, sempre esteve no meu coração, porque nesse meio tempo eu tava ali triste, pô, brigando com o Prateado, e brigava com o Belo. Não, vamos fazer... Era uma briga, eu vou te contar daqui a pouco. É isso aí, Evaldo Souza, agora sim, o áudio tá show, tá aí, tá curtindo a gente, essa rádio é do momento. Manda um abração pro pessoal do JC Cabeleireiros, mandar um abraço aos nossos parceiros aqui, o Quinho Black curtindo a gente, a Janete do JC Cabeleireiros também, todos lá no estúdio JC Cabeleireiros curtindo a Rádio do Metrô. Abraço pra todos aí, curtindo pelo aplicativo e curtindo pela live. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pessoal que tá curtindo, o Daniel Flores curtindo a gente, comentou aí, a Michelle Costa, todo mundo curtindo, Valéria Gomes, pessoal mandando perguntas aqui. Estamos com o Gureba do Grupo Paraíso, aqui na Rádio Nova Metrô, e eu vou pedir pro Gureba puxar um som aí, Gureba, o que a gente pode fazer aí? O que que sai de som aí, pessoal? Não sei, o que que você me diz? O que que você... Deixa eu te pedir aqui, a gente tá com o EP do Grupo Paraíso, já já eu vou te pedir mensagem de voz, ferrugem de Ney, tem várias músicas aqui, mas eu queria que tu tocasse alguma preferida de ti aqui, que eu vou compartilhar a live, que eu ainda não consegui compartilhar. Tem uma música aí que eu gosto muito, que é a minha e do Estênio Madeira. Eita! Fazendo Pouco Caso, eu adoro essa música, adoro. Eu não sei porquê, não é porque é minha não. Você fazendo pouco caso, inventando mil desculpas para não querer se aproximar. Não quero ter que afirmar que só no tempo que precisa me procura pra te saciar. Quanto mais quero, mais preciso de atenção. Pouco se importa, eu tenho sempre o que esperar. Faz eu pensar que não estou certo e sem razão. Por compaixão, eu querer meu corpo exaltar. Faz o que quer de mim, me engana sem noção, me esquece é sempre assim. E diz que não, 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 mas quando quer prazer, não tem limite, não importa o lugar. Poderia a gente ser bem diferente, se a gente se entendesse, e se houvesse liberdade? Se eu te chamo, vem. Se eu te quero, vem. O nosso amor é um paraíso, deixa a gente se amar. Eu adoro essa música. Tá aí, tá aí. Grupo Paraíso, o Gurebo aqui com a gente. Estou com o EP aqui. Estênio Madeira, são seis faixas, mensagem de voz, deixa eu botar minha trilha. Mensagem de voz, faixa 1, Ferrugem e Dinei. Chamego, Peu Cavalcante. Chamego, Chamego. Chamego? É, Chamego. Chamego. Tá aqui, Peu Cavalcante, manda um abraço pro Peu. O Peu tá produzindo geral lá. Já foi lá no estúdio novo dele? Lindo. Demais, eu tava lá quando a gente tava pintando a parede. Olha aí, chega aí, chega aí, rapaziada do Sem Maldade de Santos aqui. Já tem que ir? Tem que ir. Fala, augurizada, rapaziada do Sem Maldade aqui com a gente. É isso, rapaziada lá de Santos. Bons momentos, Péricles, Krigor, Isaías, Marcelo. Eita, bons momentos. Essa é pedrada, pedrada, né? Fazendo pouco caso, Gureba e Estênio Madeira. Agora, Chora, Gureba e Estênio Madeira e Nossa Quebrada, da Gureba. Compôs umas várias com Gureba, com Estênio, hein? Cara, a gente tem muita música. E muita estrada, foi tudo na estrada? Não, pior é que não, a gente, a vida, tô falando, minha vida é totalmente doida. A gente andava junto na estrada, nunca compomos nada. Sério, nada, nada, aí, o que acontece? Não sei se ele tava sem terra, tava sem teta, ele ficou na minha casa um mês. Aí, a gente fez muita coisa, muita coisa, tanto é que eu canto as coisas pra ele, ele falou, cara, isso é nosso? Falei, é? Ele, pô, não acredito, pô, a gente tem muita coisa. É isso aí, vamos seguindo aqui a linha do tempo, mandar um abraço pra todos que estão curtindo, compartilhando, mandando mensagens, já já, a gente vai fazer sorteios aqui para o Gustavo Lins. Gustavo Lins, agora domingo no Dominguero da Nova Metrô, na Imperadores do Samba, a gente tá fazendo um grande projeto ali, na Imperadores do Samba, convidando todos pra curtir junto com a gente, a partir das 18 horas, domingo agora, dia 22. E hoje ainda tem o barzinho, o pessoal quiser conhecer o Gureba lá, sentar, deve ser um cara bom de contar a história, fazer um churrasco, faz um churrasco e fica sentado ali, conversando com o Gureba, só escuta ele falar, tem história, tem histórias no meio da música, que eu gostaria de saber, uma delas, eu já falei isso, para o Biravai, Bira, cheguei nele, ele perguntou, e ele me respondeu assim, não sei, não sei, eu queria saber, como é que foi a história do Denilson e do Belo, uma curiosidade, eu preciso tirar com o Belo, preciso tirar com o Denilson, um dia eu vou saber disso, como é que foi a saída do Belo do Soe, porque eu sou muito fã do talento do Belo, eu sou muito fã da musicalidade, do talento vocal, eu acho ele um, eu acho, eu digo, eu acho que acredito que tu, acho que todos os do meio, ele é uma exceção no meio disso, tal, até porque dos altos e baixos, onde ele já chegou lá embaixo, e onde ele está hoje, então isso tudo faz a gente curtir ele, e hoje eu estou aqui, de uma pessoa bem próxima, Gureba, vocalista do Grupo Paraíso, fez parte dessa história do Belo, aí eu queria que tu continuasse contando, aquele CD ao vivo de 2001, tu estava? Estava, cara, foi maravilhoso, ali eu vi, ali eu fiquei na verdade de, pô, foi plateia assim, eu fiquei, ficava olhando assim, os caras, o Gordinho, o Mauro Diniz chegando, cara, a simplicidade dos caras é impressionante, não, os caras, para os caras, você conversa com os caras, você fala o que, você não ouve os caras falando, você tem que pedir para os caras repetirem, baixinho, o prateado é o que falar alto, o prateado é uma sensação à regra, o prateado é um cara que você olha o prateado conversando, você escuta a música, você fala, meu, essa música não pode ser desse cara, esse cara não pode ter essa sensibilidade toda, porque ele é todo para frente, ele é todo a milhão, ele é todo, é, e o cara faz, se for para mim, deixa, então, e o resto dos caras, tudo assim, tudo fala baixinho, falei, caramba, no meio dos caras ali, o Calazan tocando, pô, música do Diavan, aí eu vi o Calazan tocando, e o Calazan ficou impressionado, eu não esqueço nunca a frase dele, eu do lado do prateado, ele falou assim, cara, eu não sabia que o pagode era tão para frente assim, legal, por isso que eu falo, é muita gente que não tem o conhecimento da causa, assim, a gente escuta tanta crítica do samba, né, é gente falando cada coisa que eu falo, meu Deus, cara, tu sabe que eu não vivi esse, embora tenha sido na minha época, esse momento da carreira do Belo, eu não consegui viver, na verdade, do pagode, eu só escutava, tipo, viver, eu digo o que a gente vive hoje, sabe o que acontece, como é, quem é, então, eu fiquei muito, sempre muito curioso, esse aqui, uma época, teve uma Rádio Cidade, chegou a vir tocar na Rádio Cidade, aí? A Rádio Cidade disse numa matéria, uma vez eu estava escutando, e ela falou que esse CD foi o CD mais vendido do ano, do Belo, desafio? Ele abre com essa música, né? Demais, né? Ser Feliz de Novo 2001, é esse CD que a gente está falando, então, tu estava lá nesse trabalho? Estava. O que que tu fez lá? Back vocal? No CD eu fiz só back, só que na pista eu tocava violão e cavaco, e era back, né? Esse DVD não tem imagem, né? É só áudio, né? Não. O que foi essa gravação desse DVD? Não tem, porque esse CD foi o do... Ser Feliz de Novo, ao vivo? É, então, teve um ao vivo, mas tem alguma coisa de mágica, eu lembro que... Cai uns, cai uns negócios lá, né? Por cima do pau. É. Não, esse... Caraca, eu não lembro mais o que eu toquei, cara. Porque teve o... É, é, na pista eu tocava violão e cavaco, e na gravação eu fui back, eu levei. Eu levei. Na pista também era eu, levei só. Só nós dois. É isso aí, estamos aqui com o Gureba, mandar um abraço pra todos que estão curtindo, estamos falando um pouco da... Olha aí, bombando a live, bombando a live, bombando. Cheguei chegando, meus amigos, Maicon Porto, mandar um abraço aqui pro Everton Azevedo, tá curtindo a gente, sabe da onde? Não. Nova York. Nova York tá curtindo a gente. Everton Azevedo, parceiro, sempre ligado na rajalmetrô. A Joyce Nogueira, nosso amor é o paraíso, deixa a gente se amar. Aí, pessoal curtindo. Parabéns, moleque, que história do... do Washington de São Paulo, de Arujá. Fera esse cara aí, tá aí. Gureba, tem história demais, tem história. Compartilhem, estamos aqui, mandar um abraço pro Resenha do Samba, compartilhou a live, mandar um abraço pro Pagodiando, página que tá com um milhão e meio de seguidores, compartilhou a live aí. Estamos atingindo o Brasil inteiro. Gureba, seguindo a linha, 2003, 2003, 2002, 2003, veio o Valeu Esperato, tava no time? Tava, tava no time. Então, e o que acontece? Eu também não gravei no estúdio. Essa história do... Até tu vai tirar uma dúvida. Essa produção é do Torquato Mariano? O que o Torquato Mariano fez aí? Então, como eu não tava muito, eu não fiquei muito dentro da gravação desse CD, eu sei que o Torquato tava sempre por lá. Mas a produção é do Prata? Acho que eles dividiram, né? Foi uma coisa meio dividida, né? Porque o Torquato tava querendo alavancar o Belo pra um outro patamar na época, né? Mais MPB, assim. Então, o Torquato tava sempre por lá. Então, no estúdio eu não gravei, mas esse CD também eu acho um dos melhores. Eu acho... Tem uma música naquele CD chamada... Tem uma música naquele CD chamada... Faixa 6. Se eu conversasse com o Belo, eu ia falar, meu, por que tu não trabalhou esse som aqui? Mas tem muita coisa ali, ô Belo. Tem aquela... É Segredo de Amor. O que é isso? Segredo de Amor... É do Chiquinho dos Santos? Eu não tenho nome aqui. Olha isso aí. É? Que pedrada. Chiquinho dos Santos. É, Chiquinho dos Santos? Olha pra nós, né? Isso aí é cara dele. E o que ele cantou aí, né? Esse CD, Valeu Esperar, foi um pouco trabalhado pelo Belo, até porque nessa época ele tava enfrentando os problemas com a justiça. Então ele trabalhou a música Abrigo, trabalhou a música Amante, Amor, Amiga, trabalhou a música do Romance Rosa e trabalhou a música Supera também. O Fim da Tristeza também caiu na noite, né? É, valeu esperar também até hoje. Valeu esperar, valeu esperar. Valeu esperar é demais. Tem uma música não que era... Nossos Corpos... Caramba. Nossa, é louco. É, não. Tinha até uma música do meu jeito, que eu curtia muito. Isso aqui, quando eu falo aí pras pessoas que eu jogava videogame escutando CD, esse CD era aqui, ele acabava a faixa da Viver Por Ela, voltava, porque eu deixava no repete aquele de repetir o CD. Essa música aqui tudo eu decorei, velho. Se eu te vejo, quero um beijo. Muita coisa bacana, né? Tá aí, que legal. Belo 2013 esse som aí. Valeu esperar o CD. Mas, como a gente tá falando, teve aquele problema com a justiça, pouco foi trabalhado, pouco se teve turnê desse trabalho aqui. E tu tava sempre no time, né? Tava sempre no time. Na pista eu tive sempre, né? Antes do Prateado chegar, eu já tava lá. Quando o Prateado chegou, eu falei, me respeita, hein, Prateado. Me respeita que eu sou mais antigo aqui. Tanto é que quando teve a mudança da banda, só ficou eu. Sério, pô? Minto. Ficou eu e o Alex. Aí depois o Alex saiu e ficou só eu. Tá aí, ó. Igor tá curtindo a gente. Maurício Dias. São Paulo, Zona Leste, curtindo. Paraíso. Iso. Vini Soares. Natália Cardoso, curtindo a gente. André Costa, curtindo a gente também. Marcos Almeida. Amante Amor Amiga. Essa, Gureba. Essa, manda essa aí. Vamos pedir uma música pro Gureba aqui? O que que sai aí, Gureba? Dessa época do Belo aí, o que que sai aí? Não sei, cara. Tô tão rouco pra cantar a Belo aí, vai ser de vida. Essa mesmo que eu cantei é um tom muito alto. Deixa eu ver se eu consigo baixar o tom. Nem baixando o tom. Nossos corpos Tão bem dos unidos E eu não lembro. Não lembro, não lembro dessa. Deixa eu ver do Valerio Esperar. Essa eu lembro. Ah, quando esse amor chegou Meu mundo transformou em mim A alegria veio pra ficar E mesmo se alguém Vier te procurar Eu sei Eu sei Que o meu coração É o teu lugar Eu sei Que o meu coração Só quer te amar Ai, valeu Valeu todo esse tempo Por você Esperar Valeu trocar Paixões vazias Por solidão Me guardei só pra você Em mim só dá você No coração Por onde quer que eu vá Dentro de mim Vou te levar Me sinto flutuar Com teu carinho Não dá pra imaginar Outra alguém no seu lugar Eu sei Sem você Prefiro ficar Sozinho Tá aí Vamos bater palmas aqui Ó, e não Eu vou lembrar Vou avisar, rapaziada Que eu baixei Três tons aqui, viu? Três tons Esse não é o tom original, não Ele canta muito alto, né? Ele quebra, né? Jeff Reck Curtindo a gente Essa aí é Palavrão Amante e Amor Amiga Ele tá pedindo aqui também Tá vendo? É um tom alto também Vamos lá Essa música eu adoro Enxugo meu suor No teu cabelo Me prende com um jeito Tão faceiro Eu fico louco Ao te ver no espelho Me beija com sabor gostoso De hotelã Que assim eu vou à lua Te peço pra ficar Na minha vida De qualquer jeito Amante e Amor Amiga Quem sabe então você não me convida Pra outra noite cheia de paixão Eu te quero toda nua Adoro o teu jeito de amar Briga 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 Me xinga Me xinga Depois quer voltar Só sei Que é tanta emoção Que o coração Que o desejo Que o desejo inflama E assim eu me prende no meu coração Ligado na rádio Nova Metrô Primeiro a gravar essa música Foi o Grupo Intuição Manda um abraço aí pra todos do Grupo Intuição Caraca Se som, eu não sabia, galera Eu não sabia, cara Eu preciso andar mais com o Júnior Belo, cara Que assim eu vou Caraca Grupo Intuição, pô É o cantor, é o Mortão aí? Mortão, pô Caraca Tá aqui É isso aí, deixa eu seguir aqui Eu ia mandar as mensagens aqui Canta muito, parabéns Elielson Pereira curtindo a gente Aí, eu tô pedindo pura solidão, Gureba Opa Querem te quebrar, eu acho Não, aí adoro, aí adoro Aí eles foram bem Sabe qual música que eu gosto, Gureba? Missão de Paz Missão de Paz, você quer que eu faça? Puxa aí Acho que pela primeira vez no mundo Vai sair Missão de Paz na rádio Presta atenção nesse som aí Que isso, tu sabe, é essa porra Tá dor do amor Porque passei Foi coração Por coração O jeito da vida passa Em paz e solidão E outra vez eu seguiria atrás De ser feliz Sei que já passei por temporais Mas temos Missão de Paz Bastava abolir a paixão Pra viver Todo o bem De um querer Tentação Tem o dom De levar Ao prazer Sedução Agora é lindo Carrega nos braços O amor Enfim Mas Assim quero muito mais Pra render Felicidade Sei que já transei Tipo temporais Agora que essa parte Missão de Paz Missão de Paz Vai, Júnior Bastava abolir a paixão Pra viver Todo o bem De um querer Tentação Tem o dom De levar Ao prazer Sedução Tá aí Vamos bater palmas aqui Sara Que é isso Missão de Paz 1996 O Gureba puxou pra gente Que é isso Os caras tem mania De me chamar de enciclopédia Porque eu gosto de muita coisa E às vezes eu lembro de muita coisa Eu faço a introdução Essa eu lembro até a introdução Eu gosto de tocar assim Daí eu venho aqui Estou com a outra enciclopédia Agora achei um Achei um Pra andar lado a lado Tá aí ó Deixa eu tocar o sucesso aí Essa música faz parte do CD De 96 Vento dos Areais O qual o Belo divide Alguns falam que É com o Claudinho Alguns falam que Os vocais são divididos Com o Buiu Com quem é dividido Aqueles vocais? Não, é Claudinho mesmo O Buiu Ele canta uma música só E é dividido Quem cantava nesse CD Era o Belo O Claudinho E o O Digo, cara Ah, o Digo também O Digo cantava aquela música lá Como é que é? É Que lindo foi a nossa vida a dois Enquanto o nosso amor durou Agora infelizmente é só lamento e dor Tudo terminou Na verdade o Digo foi o segundo a sair Depois do Belo, né? É O Digo foi o segundo a sair, né? Ele saiu? Saiu, pô Tá só o Chris Everton agora E o Marcinho É Tem um amigo meu que troca no suíto É É isso aí Vamos seguindo aqui Vamos falar agora de 2004 O DVD Aonde eu conheci Pra mim Tu tinha entrado em 94 Mas tu vem desde 96 Em 2004 Mas tu vem desde 96 com o Belo aí Em 96 Tá, e como é que foi essa produção do DVD? Caraca, foi maravilhoso o CD De verdade Porque na época não tinha muito DVD, né? Acho que foi nos primeiros, né? É, acho que foi nos primeiros E foi maravilhoso A gravação foi maravilhosa Porque a gente saiu O prateado é realmente Ele é demais Eu lembro quando eu comecei a tocar com o prateado Todo mundo me perguntava O meu, o prateado toca isso mesmo? Porque tinha uma lenda que rolava O prateado nem sabe disso Tinha uma lenda que rolava em São Paulo Que ele gravava dois baixos Os agudos E os graves Os caracanãs Não pode ser Ô meu, ele toca tudo isso aí mesmo? Eu falei Ele toca Tudo isso E um pouco mais Não, é impressionante A gente lá no ensaio Eu lembro que a gente tava ensaiando no Rio de Janeiro Dava um tique Ele falou Peraí, peraí, peraí Ele descia Vinha com novas partituras Mudava totalmente os arranjos Deixa eu ver que doido, cara É, e a gente E foi legal que a gente foi ensaiando Fazendo show na pista Fazendo shows e ensaiando Então a gente ficou ensaiando Tipo durante uns dois meses, assim Então quando chegou na gravação Tava todo mundo nos cascos, né? Então foi tudo perfeito Tanto é que eu falei pra você Aqui em off, né? Que a gente repetiu uma música É, eu queria que tu falasse aí Desse DVD que foi gravado no Olímpia, né? No Olímpia No Olímpia Foi gravado apenas uma faixa Que foi gravada duas vezes Que é a música Não Dá E até ele manda um abraço pro Péricles, né? Isso, o Péricles que indicou a música pra ele Falou, pô, grava essa música Vai ficar bacana Tem um sucesso ali naquele CD Que eu tava falando com o Maurício esses dias Que o Prateado ele é muito à frente do tempo Ele é muito à frente Muito Então o Lúter Vandross junto com a Beyoncé Lançaram uma música em 2003 E em 2004 pra 2005 Que foi a gravação desse DVD Foi 2004 pra 2005 a gravação desse DVD, né? Foi 2004 pra 2005 Aí é com você Essa data é com você É, porque antes teve o CD Seu Fã Com Luz das Estrelas Com aquele CD Aquela Esqueci o nome da primeira música Da faixa 1 Diz que me ama Diz que me ama É, tem aquele 2004 ali 2003, 2004 E em 2004 pra 2005 Teve o DVD em São Paulo Assim que o Belo chegou No Rio de Janeiro Teve a situação da justiça lá Que ele teve que ficar um tempo fechado Mas esse DVD foi pouco trabalhado também Foi pouco trabalhado esse DVD, né? Foi, foi Um baita trabalho E... Deixa eu pegar o som aqui Ele gravou a Beyoncé Deixa eu pegar até no YouTube esse som Deixa eu pegar pra vocês curtirem aqui E eu tava mostrando pro Maurício Tava mostrando pro Maurício A... A visão A visão que tem Com esse rapaz chamado Ó, mas eu posso te confessar uma coisa? Prateado O Belo gravou uma música do Boyz II Man Um tempo atrás Claro, pô Gravou Eu era Fã Do Boyz II Man Muito Tinha toda a coleção do Boyz II Man Aí eu falei uma vez pra ele gravar Caraca Então foi quase tipo Ele cagou pra mim Ele cagou Só que por coincidência Passou um tempo Ele foi gravar uma música do Boyz II Man Eu não sei se foi influência minha Eu não sei Tá aí Mas eu já tinha falado pra ele Ele falou Pô, você podia pegar uma versão, né, Belo? E cantar A gente não Eu não indiquei música nenhuma Porque eu gostava muito Muito, 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 muito E depois ele gravou que ficou top, né? Tá aqui, ó Tô tocando o pessoal Que tá curtindo a gente pelo aplicativo Tá curtindo pela live Tá escutando o som aí Deixa eu botar aqui Deixa eu aumentar pra vocês Essa música aqui foi lançada em 2003 Até porque o Vandross morreu em 2004 E vocês vão lembrar aqui de um trechinho dela E foi nesse DVD Que... Deixa eu aumentar pra ti, Gurempa Vai dizer que tu não sabia dessa também Não Caraca Não sabia Aí, ó Beyoncé e Luthor Vandross Foda Ah, tá Tá, tá Lembrou? Sim, sim, sim Essa versão aqui Foi lançada em 2003 E em 2004 Na gravação de DVD Essa mosca é demais, né? É demais Puxa, é demais Deixa eu pegar a versão do Bela Aqui depois E a Flávia Santana Foi bem demais Faz sempre que eu não vejo Tá aí, ó Pessoal que tá curtindo Ah, tá, tá, entendi E aí tem a versão Amor que eu sempre quis, né? O amor que eu sempre quis Que é essa versão aqui agora A mesma batida A mesma versão A mesma música Tá aí, ó Pra quem tá curtindo Esse DVD é o que a gente tá falando de 2004 Com a Ogureba Era o back vocal lá Junto com... E violão, né? E violão Eu toquei violão Nesse DVD eu toquei violão E o Valmir tá junto lá com você, né? Valmir tocou guitarra É, Valmir tocou guitarra E o violão Valmir guitarra Violões lá Aí nessa o Valmir tocou guitarra Olha, tem história, hein? Então, e nessa época Nessa época O único que não era da pista Era o Valmir Ele não tava na banda Ele só gravou o DVD Daí depois ele ficou um tempinho na banda Também depois parou Você não sabe lidar Tá apaixonado por música, né? O amor que eu sempre quis Como ele diz Como ele diz O melhor que nós temos Essa é a frasezinha dele agora Deixa eu mandar um abraço aqui pra todos que estão curtindo Aí ó, o cara O cara botou o nome da música O cara botou o nome da música O nome da música O nome da música O nome da música Não vai me enganar Não vai me enganar Tá aqui Júnior Fala pro Gureba Mandar um abraço Cláudia Jennifer Curtindo a gente Mandar um abraço aí, pô Pra quem? Cláudia Jennifer Cláudio Jennifer Ô, Cláudio Jennifer Grande abraço Muito obrigado, viu? Por estar sintonizado aqui Dando essa moralzinha pra gente, tá bom? Muito obrigado Abraço Charles Carolina Júnior É o dia feliz Tempos de Laranjão em Osasco Nossa Tá aí, ó Charles Carolina Ô, Charles Laranjão Você é caramba, hein, cara? Aí, pessoal Curtindo a gente Compartilhe Grande audiência Aí na live Pessoal que tá mandando recado aqui Pelo aplicativo Deixa eu ver os recados do aplicativo O Alex Japa Esse é meu cantor Gureba Todo sucesso, meu irmão Tamo junto sempre Alex Japa Esse é do grupo Aí, curtindo a gente É esse japonêsinho da ponta Aqui do CD Olá, gostaria de ouvir a música Do grupo Show de Bola Já, já vamos tocar aqui Já, já, já Vamos entrar no Alô Metrô Estamos aqui falando com o Gureba A entrevista era pra ser Trinta minutos Já estamos aqui Uma hora Que delícia Pô, eu adoro isso Wagner tá curtindo a gente também aqui Pedindo o grupo Show de Bola É isso aí Vamos seguindo aqui A saída Eu quero que tu fale do Paraíso Mas eu quero saber Quando é que foi a saída Se a gente tiver que pular Esse CDZ aí Quando é que foi a saída Da Banda do Belo A saída foi Ele teve a primeira Teve o primeiro problema Ele foi preso, né Sim E logo saiu Eu voltei Aí quando ele ficou O tempo mais longo Nesse retorno aí Eu não voltei Porque na verdade Eu já não queria ter voltado, né Eu já queria ir pro meu trabalho Sim Ah, vou, meu Vou pra luta Vou pra cima E quando ele ficou Esse tempo todo Aí eu não voltei mesmo Falei, não, vou ficar aqui quietinho Porque a galera foi tudo morar no Rio Sim E foi aí que Meu vínculo Sai, daí saiu da Banda do Belo Sim E aí o que que veio do Gureba? Paraíso? Aí a gente começou com o Paraíso Começamos nos pagodinhos ali Na vila E vamos tocando Vamos tocando Continuamos tocando Voltamos Voltamos do zero Voltamos do zero Sem empresário Sem ninguém A gente saia pra tocar Não usava nome de ninguém Falando Somos o paraíso Caramba Pô, muito tempo E tal Daí infelizmente Sempre acaba tocando É que eu tive na Banda do Belo O grupo ficou parado Um tempo E começamos a tocar Começamos a tocar Começamos a tocar E Teu irmão tava contigo? Isso Meu irmão tocava comigo Aí meu irmão resolveu ir pra carreira solo Muito triste Eu fiquei muito triste Mas muito feliz Porque a carreira solo é muito difícil Muito difícil Pra quem já tem projeção E pra quem não tem Eu acho que Muita gente falou Pô, por que você não faz carreira solo? Eu falei Pra que eu vou fazer carreira solo? Isso tá difícil com o meu grupo Com o meu povo Que não tem coisa melhor Que você andar em grupo Eu sou muito de grupo Eu sou muito de grupo Então Eu falei A gente começou do nada Do nada Do nada Meu irmão saiu O Rafa também Que hoje é do Molecage Mandou um abraço pro Rafa Meu sobrinho Opa Canta muito Fui no show Tá cantando lindo Meu sobrinho também saiu Eu fiquei desamparado Triste Mas continuei Aí ficou eu O Dada O Rick Mandou um abraço pro Rick E o Marquinhos Aí apareceu o Transa Nossa Aí falou Mãe, vamos fazer uma junção Tá? Vamos mudar E a gente juntou E tamo aí na batalha Já tem Tem pouco tempo agora Três Vamos pra três anos juntos Com essa rapaziada Dessa formação aqui Quem é que tá lá Desde de 98 lá? Ninguém Ninguém Só o Gureba Só eu Tá aí E um Daí o Dessa antiga forma Daí quando voltou O Marquinhos tá desde o início Desde que eu saí do Belo Que é o Cavaquinista Sim Desde que eu saí do Belo Ele tá comigo Tá aí Tá aí E Gureba Primeiro trabalho é esse O primeiro trabalho é esse Primeiro trabalho é esse Tá aqui ó Produção agora que eu tô vendo Pêo Cavalcante Manda um abraço novamente pro Pêo aí Grande produtor É na verdade o Pêo produziu essas duas últimas né Que é Mensagem de Voz e Chamego As outras músicas quem produziu foi o Bóris Eita Bóris Bons momentos O arranjo é do Bóris Fazendo um pouco o caso do Bóris Agora a Chora eu não sei se é do Jotinha Que tocou uma galera muito top nesse CD Porque a gente na verdade quebrou o CD pra fazer um EP Sim Era um CD e a gente diminuiu Mas a produção é do Bóris, do Jotinha Até Lógico que você conhece Até chegar o sol Sim pô A gente ia gravar essa música Arranjo do Jotinha Tava tudo bonitinho Aí o Nego Branco gravou A gente foi e fez uma outra música em cima Caraca Aí eu estou dizendo Vamos fazer uma coisa Vamos fazer uma outra música em cima Fizemos outra música em cima Já Deixa eu só pegar aqui Essa música aqui do Eu tenho ela aqui se eu não tô enganado Nego Branco Até chegar o sol Até chegar o sol Linda música Nego Branco Nego Branco N N N Negro Branco Deixa eu pegar aqui Queria tocar esse som Tem aqui Tem até com carimbo aqui do Nego Mandar um abraço pro Nego Branco Tava aí na cidade Até chegar o sol Lançou em 2015 esse som aí 2014 Ele tava em Porto Alegre Se não tô enganado Sexto, sábado e domingo Exalta Samba Hoje ele é vocalista do Exalta Samba Pra quem não conhece Esse aí tava na carreira solo Na carreira solo Acabou, mas fazer o quê? Olhe bem ao nosso redor Não dá mais pra esconder Vai ser melhor Nosso amor não é mais feliz Tanta mágoa e cicatriz Agora tanto faz Já não dá mais Queria tanto Que tivesse dado certo Mas não deu Aconteceu Talvez por erro seu Ou erro meu Coisas da vida É isso aí Uma roda de samba Transmitida ao vivo Pessoal que tá curtindo a gente Bota pra despertar aí 20 horas Porque às 20 horas Vamos entrar ao vivo Do Boteco Tchê Fazendo o barzinho Da Nova Metrô Agora com música Vai ser demais Vai ser demais Vamos fazer um grande programa Já tô até vendo Seus pedidos Vamos fazer Eu vou fatiar Algumas partes Dessa entrevista Vou mandar pro Prateado O Prateado às vezes Tá ligado aqui também Manda elogios Aqui pro programa Até quando tu falou Ali que ele desceu E fez tudo diferente Tem uma frase aí Do Prateado Que ele fala assim Pô, mas tu fez isso Em 5 minutos Prateado Ele diz assim Não Eu fiz em 30 anos Mais 5 minutos Prateado é demais Mas pô, eu adoro O Prateado, cara Deixa eu mandar um abraço Aí pra todos Que estão curtindo Cristiano de Lima Kiki Avera Curtindo a gente Abraço pra todos aí De toda a equipe Aqui da MG10 Produções Ricardo Benetti Opa, mandar um abraço Tamo junto Música Meu Traidor da Pátria Vê se o Gureba Lembra da história Dessa música Claudinho de Oliveira Claudio Jennifer Curtindo a gente Tem um fã aí, pô Meu Traidor da Pátria É o nome da música? Isso Música Meu Traidor da Pátria Por nome eu não conheço não Também não O Gureba Manda um salve aí Pro grupo Samba SP De Jandira Opa, Samba SP De Jandira Forte abraço Galera de Jandira Tamo precisando Tocar aí um pouquinho É, e o O que eu ia te falar Gureba Tem algumas composições Tuas aí perdidas Aí, pô Então, Júnior Eu fico Eu fico Com as minhas composições Em casa, cara É mesmo? É, eu não Não dou pra ninguém E pera que Eu sempre fui muito assim Eu falei Pô, tenho medo De compor Porque eu tinha medo Meio de monopolizar o negócio É, só que é música sua Entendi Então eu tinha medo De repente eu abri meu leque Tanto é que quando Esse CD saiu Era praticamente Todas minhas A única música Que não era minha Foi a que deu problema É do Rodrigo Oliveira Opa, mano Abraço pro Rodrigo Tomara que ele volte Acho que dizem que ele tá voltando Por inocência Tomara, viu Porque é mais um pra fortalecer Eita, canta demais Então, e aí A única música que não era minha Foi a que deu problema Falei Puta, você não tá vendo, cara Tem que gravar só coisa nossa mesmo E eu abri meu leque E hoje eu tenho muita música Que eu tô com as músicas guardadas Lá Esse dia eu chamei o Danilo O filho do Prateado Falei, meu Eita Mostra as músicas pro seu pai Que eu não tô conseguindo falar com ele Falei, não vou mostrar Falei, não sei se mostrou Tá difícil falar com o Prateado Manda um alô pra Vitória Washington Araújo Curtindo a gente Tá aí Gureba, você tem contato com o Belo ainda? Se tiver aí Manda pra ele Pra entrevistar com o É Isso aqui a gente tá tentando Já fazer uma entrevista Já foi no Stênio Já foi no filho do Belo Já foi no Alfredo Já foi em todo mundo que tu imagina No assessor da Graciane A gente já foi em todo mundo que tu imagina Pra tentar entrevistar Porque o Belo Poucas vezes Eu acho que isso ele É um dos motivos que ele Deu pouca entrevista Poucas vezes O Belo falou de música Poucas vezes O Belo falou de música Quando pega o Belo É pra falar Ou do novo CD Ou Coisas pessoais Que ele não quer falar Tem que falar de música Tem que falar quem é o ídolo Eu sei que o ídolo dele É o Djavan, né O maior ídolo dele, né Se eu não tô enganado É o Belo O meu ídolo Na música No samba Que eu falo Pra mim é top dos tops É o Salgadinho Salgadinho? Certo? Curte? Muito Muito, muito Mas muito Caraca Muito E tipo Aconteceu uma coisa comigo Que Quando ele foi lançar o CD dele Uma vez no Bar Brahma A gente gravou Passarela do Samba Esse programa não foi pro ar Passarela do Samba Ia voltar o parceiro do Samba E o programa não foi com o ar A gente gravou com o Salgadinho Aí ele ficou sem cavaco Falou Pô, vocês não tem um cavaquinho? A gente foi lá e emprestou o cavaco pra ele Aí chegou lá na hora Ele me chamou pra cantar no palco com ele Pô Tu é louco Tu é louco Não, o Salgadinho pra mim É que muita gente não sabe Mas o Salgadinho Na época Ele tava muito na frente dos outros Ele foi o primeiro no samba A cantar castelhano O pessoal viu O Alexandre Pires cantando Mas ele já tinha cantado Oh, Salgadinho não Salgadinho não dá Tem uma música do Salgadinho Que eu curto muito Já falei pra ele Também estou ligado na rádio Nova Metrô Essa música aqui Na minha opinião Olha que ele tem sucesso É uma das melhores músicas do Salgadinho Não tem nada demais nessa música Só o tom que ele leva a ela Quando você me chama Do nada Eu não sei por que é que eu vou Demais, né? Não, ele é demais aqui Aqui, né? Tava em Porto Alegre semana passada E assim, do Salgado Salgado, o Catinguelê Na verdade, eu fui diminuindo, né? Depois que ele saiu do Catinguelê Aí eu parei de ouvir Não é que eu parei de ouvir assim Eu comecei a ouvir menos Mas as coisas antigas assim Se começar a tocar Eu posso não saber o nome da música Mas começar a tocar Aí eu já sei qual é a música Tenho toda a discografia dele aqui Se tu tiver Eu já sei Assim, do nada A paixão volta do nada Tá aí, Salgadinho do nada 2013, aquele CD solo Tem uma música que foi de trabalho Eita, esqueci aquele som Pera que estranho Do Salgadinho solo Eu não toco nada, acredita? Caraca, tem Eu toquei Eu toquei uma música Numa boa? Não, eu toco É Toda vez que vai embora Sei Mas eu nem sei mais tocar Essa aqui estourou aqui em Porto Traz o brilho no Mesmo CD E essa aqui também estourou em Porto Alegre também Oi gente, eu sou o Salgadinho Também estou ligado na rádio Nova Metrô Coisas de casal Que eu não lembrei É Numa boa o nome desse som aqui Então deixa eu falar Deixa eu só tocar o início Sou fã também Já tive a oportunidade de conhecer De conversar E vi que ele respeita muito O meu trabalho Assim como o Netinho de Paula Ele é um cara muito preocupado com a cultura Não sei se você já teve a oportunidade De conhecer esse outro lado do Salgadinho Mas ele Pô, Júnior Tu tem que fazer aqui Uma situação que envolva a prefeitura Porque tu tá fazendo a cultura Tu tá ressuscitando o samba É verdade E ele tem esse lado O Netinho de Paula Todo mundo já sabe que tem Mas o Salgadinho tem também A gente precisaria de mais estátua já pra você Devia ter um prêmio Junior Belo Todo final do ano É porque em São Paulo Tinha os melhores do ano Prêmio Junior Belo Pô É verdade, cara Porque o que você faz Quantos anos você faz isso aí Juro Qualquer coisa que eu precisava procurar Achava com você Pô, é brincadeira Enciclopédia de verdade Não é mole não Que legal Deixa eu só continuar essa linha do tempo Estou aqui com o Gureba Gureba do grupo Paraíso Toca aqui na programação da Rádio Nova Metrô A faixa Mensagem de Voz Que é uma composição do Ferrugem e do Dinei Já a gente vai falar mais aqui Então eu que sou fã aí do Belo Todo mundo sabe disso Estou no lado de uma pessoa que viveu por Uns por aí 10 anos, né? 96 a 2005 É, uns 10 anos 10 anos Mas 6 anos muito, né? 6 anos muito A gente viveu muito, 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 muito A gente ficava muito junto A gente era muito colado, eu e o Belo Conheceu o Belo Antes de entrar no Soeto Fazendo ali o Ventos Areais A produção dos Ventos Areais E na saída do Soeto Para a entrada da carreira solo Também foi quem fez o violão E no DVD E até a situação em 2005 Fez parte da banda Fez backing Fez violão, fez cavaco Fez de tudo Danúbia Então é um bate-papo aqui Mas é de fã com músico Está essa parada aqui A Lely Castro curtindo a gente A Danúbia Cheguei aí Claudinho de Claudinho Calazans De Guarulhos Manda um alô Para o pessoal do Pagode do Japa Jardim Imperador Você é monstro, Gureba Toca aí Canta demais Abraço Parabéns, Junior Belo Curtindo a gente aí Verdade Valeu Olha aí, Gureba aí De Osasco na área Conhece o Ricardinho Do Resenha do Samba? Tem que conhecer o Ricardinho Do Resenha do Samba Pessoal que está curtindo a gente aqui Tem uma página Que é uma das maiores Sim, sim, sim Desculpa Resenha do Samba E quem criou essa página Foi o Ricardinho Ele está na live aí Ricardinho Silveiro É, ele também Ele tem essa mesma levada Ele está com uma camisa ali Que é um pijama Aquela camisa dele ali Do Corinthians Agora eu quebrei, né? Porque eu não gosto do Corinthians Nós, Cerenices e Colorados A gente não gosta Porque a gente sempre acha Que o juiz rouba pro Corinthians Todo mundo acha Todo mundo acha E o Ricardinho está com a camisa ali Do Corinthians Ricardo Silveiro Então pessoal Segue aí a página Resenha do Samba Parceiro aqui da Rádio Metrô A gente está sempre compartilhando a live aí Tem que conhecer ele É lá de Osasco também Não, eu conheço sim Desculpa, eu conheço É, você falou Resenha Eu fiquei meio Mas é que tem um canal lá, né? Pô, parceiro Tem o telefone dele Já mandei a música pra ele Ele não compartilha muitas coisas do Paraíso não Estou meio triste com ele Aí ó, Ricardinho Tem que compartilhar aí a parada do Paraíso É, ele não compartilha muitas nossas coisas Não há uma reclamação aqui pra ele Ricardinho também É muito fã Admirador Colecionador Tem de tudo Tem vários HD Compra tudo original Tudo Curte muito o samba Aquele abraço pra família do Dodô Danúbia Cardoso Curtindo a gente Bom, Dodô Dodôzinho Um abraço pra família do Dodô Márcio Gordão Chegando para mandar um forte abraço Para o Grupo Paraíso Que hoje faz parte da nossa MG10 Produções E você, Júnior Belo Que admiro pela sua luta e coragem De tantos anos levar o samba Ao sul do país Tamo junto Tamo junto, Márcio Falei com ele hoje de manhã Márcio que trabalhava com o Pixote, né? Trabalhou muito tempo com o Pixote Tamo na produtora dele lá Tamo junto agora Aí ó Paraíso, coletividade, molecagem Eu vi quando criança Tá aí, ó Eu vi quando criança O Ricardinho e Silveiro Tá aí Para, viu Ricardinho? Vem com esses papos aqui não Ô Gureba Você falou que tem que tocar um Em Jandira Vem lançar o CD aqui do Paraíso Aqui na festa junina da nossa cidade André Costa Pô, gostaria muito, viu? Pede pra galera convidar a gente aí Pede lá na prefeitura Lá pra levar a gente, né? Tem que pôr É, porque lá em Jandira é muito bom Quem mais lá Tem uns amigos lá É bom demais lá Galera de Jandira é top É isso aí Vamos fazer a música de trabalho Sai aí Teve show ontem, tá rouco? Teve show ontem Eu tô muito rouco Na verdade no final de semana Foi meio puxado E esfriou muito em São Paulo Eu fiquei gripado Mas tá bom Tá bom Vamos lá Vamos lá, estamos aqui com o Gureba Do Grupo Paraíso Daqui a pouco tem o Barzinho da Nova Metrô Já estamos dentro do Alô Metrô Programa de lançamento Já já vou tocar trilha aqui Gureba Demais, demais Prazer te conhecer, hein Gureba O prazer é totalmente meu Eu não vi a hora de vir pra cá É louco, tamo junto Eu tô precisando conversar Mas não tem ninguém pra me ouvir Nem pra me ligar Será que você pode me escutar? Tá indo aí, mensagem de voz Falando de nós, de tudo que aconteceu Saudade Doeu, doeu, doeu Tá vendo aí? Sei que recebeu Esse áudio meu Dois vistos e não respondeu Maldade Desiste dessa briga Que já deu Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu tô precisando conversar Mas não tem ninguém pra me ouvir Nem pra me ligar Será que você pode me escutar? Tá indo aí mensagem de voz Falando de nós, de tudo que aconteceu Saudades Doeu, doeu, doeu Tá vendo aí, sei que recebeu Esse áudio meu, dois vistos E não respondeu Maldade Desiste dessa briga Que já deu Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Porque eu te amo tanto 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 Mandar um abraço aí Um abraço aí pra Lery Castro Show, hein Conhecendo agora Conhecendo agora Aí o pessoal tá conhecendo aí O Grupo Paraíso Emerson Marcio Curtindo a gente Curtindo a gente Curtindo a gente de gravata aí A Elisângela Santos O Márcio de Almeida Black O Marcinho Black Curtindo a gente também Vou me despedindo aqui Queria agradecer a todos Pela companhia aqui Fizemos uma grande entrevista, hein Muito bom Passamos um pouco de história aqui pro pessoal Dá pra gente conversar muito mais A gente for soltando aqui A gente vai ficar Eu não vou ficar perto de você Daqui eu vou pro hotel Porque ficar perto de você não vai dar certo A gente vai chorar e o caramba Certeza Verdade O Gureba chegou aqui Se abraçou naquele violão Veio sem violão Eu disse Tem esse aqui A entrevista inteira Ele tá abraçado com violão Eu escolhi um bebê Se meu bebê Ainda bem que meu outro bebê de São Paulo Não tem olhos, né Imagine os ciúmes É isso aí Agora são 16 horas e 17 minutos Tô aqui, ó CD, EP A gente vai tá levando lá Pra sortear pro pessoal Que vai curtir com a gente hoje A partir das 20 horas Barzinho da Nova Metrô Com o Gureba Do Grupo Paraíso Música que toca na programação E eu vou tocar aqui a música Mensagem de Voz Que é uma composição do Ferrugem, né Composição do Ferrugem e de Ney Beleza? Bom Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Eu não tenho palavras pra expressar A admiração que eu tenho por você Não é caô Não é nada Porque eu sou a moda antiga Eu sou muito a moda antiga Eu respeito muito o número baixo Eu chego quietinho Fico ouvindo Se pedir pra deixar eu entrar eu entro Se não deixar eu entrar eu não entro Então eu sou a moda antiga Então eu respeito muito o seu trabalho de verdade, cara Porque o que você faz É a mesma coisa que os caras fizeram lá atrás Ao Mergui Neto Então você fica pensando O tanto de coisa que eles enfrentaram lá atrás Pra trazer o samba pra cá E você é a mesma coisa Porque Porto Alegre A gente sabe Que não é cidade muito do samba Então você Tá na contramão Você ficou muito tempo aí na contramão Na contramão Na contramão Tenho certeza que sim Então muito obrigado pelo convite Muito obrigado pela recepção Eu quero voltar de novo Eu faço questão de voltar de novo E vamos contar a história Vamos fazer sim Vamos fazer sim Mano um abraço pro Saulo aí também Nosso parceiro, né Mano um abraço pro Saulo Toda rapaziada do Grupo Paraíso Saulo Naô Alô Naô Essa aí foi a entrevista com o Gureba do Grupo Paraíso E eu vou tocar aqui A música do Grupo Paraíso Mensagem de voz Na sequência vai estar tocando Imagina Samba Perco a linha A música foi lançada hoje também 16 horas e 19 minutos Daqui a pouco Às 20 horas Tem mais entrevista com o Gureba do Grupo Paraíso Vou ficando aqui Acabou? Aqui é o Gureba do Grupo Paraíso Eu também tô ligadão juntinho Na Rádio Nova Metrô